Eu tinha falado que eu não queria que fosse igual a um VRChat esse jogo, você acabou de falar que é um VRChat, então... É mesmo? Ó o cap aqui, ó. Não é o VRChat, não é o VRChat. Não é o VRChat. Posso mostrar a tela já? Pera, eu tô aqui. Quem é a gente que tá querendo enganar? Cara, tá tudo errado. Quando eu mostrar a minha tela, tá tudo errado nesse jogo já, mano. Eu tô comandando o Debbie e tem o Donald Trump na minha frente, mano. Que porra que eu tô fazendo, mano? Você tem que escolher seu personagem. Aperta C e vai em set workshop, player model, steam workshop. Tá. Aí você escolhe o personagem ali, tem vários, incríveis. Escolhe o Simpoo aí. Meu Deus, gente, tá difícil, viu? Depois eu escolho outro personagem. Mano, só tem uns cachorros, uns animers, mano. Pesquisa ali, pesquisa ali alguma coisa, mano. Enquanto isso eu vou girar. Vou pesquisar o Joel, pode ser, mano? Pode. O Joel do Friends? Ah. Ah, não, o Joel do The Last of Us. Caraca, por que eu lembrei do Friends? Ah, mano, não acha. O que eu faço agora, mano? Mano, eu quero um humano. Deixa eu ver se você acha um humano. Mano, vê se você consegue achar a abelha do Bimovie. Cara, eu escrevi humano. Daí mostrou um monte de animer, cara. A animer não é humano, velho. Que saco, velho. Isso daqui não é humano. Faz nem sentido isso. Pesquisa um personagem aí que você gosta, mano. Tipo a abelha do Bimovie. Mas eu não sei quem eu gosto, mano. Quem que eu gosto, mano? Eu vou pesquisar desenho. Cartoon, mano. E aí, gostou? Nossa, ele é o... Os esquilos gigantes. Eu sou o Bimovie. Você é o Bimovie, você é o Bimovie? Você é o Bimovie? Cadê meu skin? Eu sou o Bimovie. Tô com a skin do Alan, mano. Eu sou o Bimovie. Eu sou o Bimovie, não era do gelo, mano. Não, eu tenho que ser o Bimovie. Sai fora, mano. Cadê vocês? Cadê vocês? Qualquer outro era do Lazy Town? De onde que ele era? Eu não lembro, mano. Nossa, para, mano. É o... Como é que é o nome? Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele, não é skin. Que que é isso? Que que é isso? Gente, como é que é o nome do cara do Lazy Town lá, mano? Que os caras falam que eu sou, velho. Eu não lembro o nome dele, mano. Pera aí, pera aí que eu vou dar um... Não, alguém sabe. Com certeza, mano. Os caras tudo assistem Lazy Town. Você acha que não, mano? Sting? Isso, Sting. Sting. Ah, não tem, não tem. Trocar uma pedra aqui atrás de mim, cara. Bom, mas eu vou ter que ser o Bimovie. Eu vou ter que ser o Bimovie, tá? Pronto. Eu vou ser... Nossa, eu posso... Como é que é a minha terceira pessoa? Eu gostei dessa abelha aqui, mano. Tá tudo errado nesse jogo já. Mano, não pega o... Não pega o Chupu, velho. Eu não pego o Chupu. Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Você voa esse dela. Como é que muda? Ela não dança. Que isso? Ah, mano. Tá tudo errado nesse jogo. Meu nome dançando, mano. Mano, assim, o Poo tem um... É bem definido. Não pega ele, não. Ah, tem um humano do Bimovie aqui que eu nem sabia quem que ele era, mano. Bom. Eu tô pronto. Alguém lembra do filme do Bimovie? Quem que é esse personagem que eu sou agora? Ah... Não sei não, mano. O quê? Dá pra deixar em terceira pessoa? Como é que faz? É T. Aperta T. Ah, tá. Obrigado. Bem melhor. Como é que é o nome? Mas você procurou o nome das pessoas? Ah, mano... Ah, é o Galagô. Nossa, o Galagô é a diva, mano. Meu Deus. Mano, por que tem um monte de... É o Galagô mesmo ou é o Galagô fake esse daí, mano? Eu vou picar ele. Calma minha... Calma minha bunda. Aham! Amiguinho! Ei! Ah, não, mano. Que droga! Não, pera. Você procura no negócio? Eu só procurei Mickey só, mano. Acho que tem uns Mickey bem pior aqui. Calma aí. Eu acho que você... E aí, cara? Tudo bom? E aí, mano? Usei demais. Usei demais, mano. Tem mais diferente. Essa é da bola, hein? Poxa, essa aqui naquela menina... Essa bateu. Olha só. Olha só. Olha só, aqui, cara. Bateu. Nossa, que cena. Olha esse Mickey. Se vê que tá... Que porra é essa, velho? Que porra, velho? Que isso? Se vê que ele tá louco. Tem um cigarrinho na boca ali, mano. Eu acho que ele tá muito diferente. Eu já posso. Calma, tem um bagulho pra comer minha bunda, mano? Que que... Nossa, velho. Ué, não tem problema, mano. Nossa, eu vomitei tudo aqui, mano. Vai virar um pêssego, mano. Vamos usar, vamos brincar. Vamos entrar na Disney. Ué, eu fiquei... Que porra. E aí, como é que a gente joga isso? Eu vou voltar a ser o bimbo, mano. Eu ia esperar todo mundo entrar. Cadê o Fala, inclusive? Ele sumiu e não entrou mais aqui, mano. Cadê o Galaxy? Esse Galago é o original ou é o Galago falso? Hummm... Meu Deus, cadê o Galago! Tem imagem do Galago. Deve ser o Galago original isso daí, mano. É, tem mais do Galago. Como é que é o... Voltei. Tá na hora do nosso... Ah. Ah, esse não. Abriu num lugar errado, mano. Tô louco! Mano, eu quero girar também, velho. Olha como ele gira direitinho. Caralho, é mó caro, mano, os itens nesse jogo. Cê é louco! Acho que você vai ganhando no... Jogando. Ah, mano, não joguei ainda, mano. E aí, gente, gostaram da minha skin? Ah, gostei. Não vi, não vi, não vi, não vi, não vi. Que isso? O que você virou, mano? Bateu aqui, mano. Vixe isso. O que aconteceu contigo? Nossa, que bosta. O que é isso? Vambora. E aí, o que tem que fazer? Ah, esperando todo mundo entrar aí pra gente dar um rolezinho pela praça. Daí tem uns minigames da hora. A gente faz um tour aqui, mano. O que é isso? O que é isso, mano? O B-Movie morreu, velho. O que é isso? Show Nas Brothers? O que é essa, mano? O N5? O que é isso, velho? Tô entrando, tô entrando, tô entrando. É uma live de família, cara. Ah, mano, que que é isso, cara? O Big Time Rush, mano. O Big Time Rush, essa porra. Ah, tá entendi, mano. Deixa eu programar. Eu sou o Big Time Rush inteiro, mano. Inteiro, inteiro. É tudo, velho. O pau, o pau e o Sasuke, mano. Por favor, tem a bec futebol. Quem que é o B-Movie? É o Alan, né, mano? Quem que mais vai ser, velho? Igualzinho, velho. Igualzinho. Pera aí, que eu vou mudar a minha vida aqui, velho. Ah, meu não tem, velho. Não tem Backstreet Boys. Eu tô muito triste, velho. Que que eu posso virar agora? Eu vou salvar o Mickey, porque eu amei ele. Quando eu estou aqui... Será que tem o Roberto Carlos? Acho que não, viu? Ah, eu procurei o Adam Sandler, mas não tem, mano. Eu vou vazei o server, tá? Eu não sabia que apertando o Tab vazava, foda-se. Vaza mesmo? Vou pra entrar uma galera. Ah, foda-se. Vambora, vai. Caralho, dá pra ser o Thanos do Roblox, mano. Como é que escreve... Ah, esse aí, né? Eu tinha esquecido. Apertado, eu botei errado, mano. Não, eu não quero isso, não. Meu Deus do céu. Essa é a pior coisa que eu já vi. E aí, gente? Vamos jogar ou é que se jogar? É, tô esperando eu falar, mano. Fala, entrou? Não, não. Mas tá legal. Deixa eu colher o meu personagem aqui, velho. Tá, foda-se. Eu vou ser um carro. Ah, mano. Eu vou ser um carro mesmo, mano. Cansei. O Alan e o Alan. Eu sou. Ah, vambora então, vai. Que isso, VX? É o Bob Esponja Moscou. E aí, caralho? É o Bob Esponja Humano. Vamos lá, pô. É o Bob Esponja do esgoto esse aí, velho. Nossa, mano. O Bob Esponja do Chernobyl, velho. Isso tá doido, mano. Perigo isso aí. Eu não sei quem que eu viro. Não, eu vou ficar ele. Você é cheio de b-moving, velho. Vambora, vambora, Jimmy. Vambora, vambora. O que é que faz? Sobe aqui, sobe aqui, mano. Bora. Ó, quer sentar aqui? Senta aqui, Alan. Aqui, ó. Eu sentei no seu colo. A gente bugou. Ah, pera. Alô, Alan. Você tem que sair. Eu buguei em você. Ah, não, velho. Eu buguei. Tá funcionando bem. Olha a Games, mano. Eu buguei. Esse aqui é o mundo gamer. Nossa. E aí, como é que a gente joga no jogo game? A nossa... Vem cá, vem cá, vem cá. Gente, calma aí que eu buguei. Eu vou ter que reentrar no servidor. Calma. A abelha tá muito estérica aqui. Ó. Na nossa direita, nós temos a roda gigante. Eu quero ir lá. Vamos lá. Calma aí, Galaxi. Eu tava configurando a minha vida. O Galaxi não é um servidor. O que é mesmo? Esse aqui. Oi. Pera aí, velho. Ele tá na Disney, olha. Igualzinho. Eu não fui ainda, mano. Eu não fui ainda. Calma aí que eu tô reentrando no servidor. O que você disse? Disney. Deleu o ponto. Obrigado, não soube com o Prime. Muito obrigado. Sai, Galaxi. Oi. Ah, mano. O impostor veio na roda gigante comigo, mano. Que coisa chata isso, velho. E agora tá vindo o Naruto ali tentar entrar também. Aí, ó. Não consegue, mano. O cara não sabe nem entrar na roda gigante. O cara não sabe nem usar roda gigante, aquele cara ali, mano. Como é que eu... E aí, você já traiu muitas pessoas aqui nessa ilha? Como é que é? Já deu uma casa nas costas de muitos? Como é que tá a vida aqui? Ah, mano... Onde é que vocês estão? Na roda gigante? É, né? Não sabe como é que é a roda gigante. Eu não consigo colocar mais de terceira pessoa, mano. Como é que coloca de terceira pessoa? Não tem tijolo, chat. Não tem tijolo, chat. O que você acha da gente sabotar a iluminação aqui, né? Mais tarde. Pra ficar tudo escurinho aqui e a gente poder... Onde é que vocês estão? Pra você dar uma picada em mim? Eu não consigo, mano. É, pra você dar uma picada. Como assim? O que é que o cara virou, mano? Você é um tijolo igual no... Eu tô aqui, mano. Pô, essa aqui é uma torre... Peraí que eu tô reiniciando aqui o Sérgio. Onde é que vocês estão, mano? A gente tá na roda gigante. Alguém quer vir na roda gigante comigo pra ver um negócio, velho? Eu já fui na roda gigante com o Cap, mano. É, a gente já foi mesmo, mano. Achei que ia morrer aquele dia, naquela roda gigante. Tá doido, velho. Ela virava e botou o outro lado. Alô, aperta aí, aí. Vem aqui embaixo, rapidão. Eu não, tô com o meu amigo. Cadê eu? Vai pular, mano. Não, o E não pula não, velho. Aperta aí que ele vem aqui pra baixo. Tranquilo, ele desce de boa. Ele não se joga não, mano. Eu não consigo entrar mais. Não anota não. Mano, vocês deram uma volta completa no Montanha-Rosa, sério? A gente deram uma volta completa, mano. Meu Deus do céu, mano. Ô, Fal. Aqui, ó. Quem tá comigo, ó. Vem. Caralho. Não dá pra entrar, não sei. Ah, que dá, mano. Aí. Caralho, muito boa. Tô tentando entrar, tô tentando... Pronto, gente. Cheguei, bota... Ai, fiquei tonto. Ai, tá mexendo. Pronto. Tem mais alguma coisa a fazer nesse negócio aqui, ô, gás? Tem aqui, tem Montanha-Russa. Vamo na Montanha-Russa. Onde? Onde? Será que é o Inter de Santa Mônica, né, mano? Montanha-Russa, mano. Eu entro na fila aí, velho. Nossa, meu carro não passa. Eu tô na frente. Vai na frente. Onde que é a frente? Ah, mano. Eu vou na... Eu vou esperar o carro ir, mano. Ah, velho. Eu tô na frente aí, mano. Onde que tá o carro? Pelo amor de Deus. De que lado que ele vem? Cadê, mano, os carrinhos da Montanha-Russa? Era eu, mano. Tô indo aí, velho. Tô correndo, tô correndo. Ah, tá vindo. Olha ele ali. Olha ele ali. Onde que tá? Caramba, tem loop, mano. Ó lá. Aqui é o começo, na verdade. Pois, vai ser da hora, hein. Será que ali é o começo? Não, tem um stop ali, mano. É aqui o começo, mano. Corre, investido. Corre. Sai fora, entra na fila aí, tio. Deixa o que, caralho. Tá louco. Tá na frente da hora, cara. Você foi no outro bagulho. Ê, eu tô na vaga preferencial de carros, hein. Tô na vaga preferencial de carros. Tá louco, velho? É preferencial. Mano, não conheço essa porra de Saitama, não, velho. Saitama. Ó, tá vindo, tá vindo. Esse é o meu parque, então eu vou primeiro. Fala ali, fala ali. Corre, corre. Aê. Calma aí. A vaga é meio apertada, mano. A vaga é meio apertada. A vaga é meio apertada. A vaga é meio apertada. Ficou em outra, velho. Ô, motorista, pode correr. Coloca a mão pra cima, coloca a mão pra cima, mano. Como é que levanta a mão, mano? Vou ficar em primeira pessoa, eu e o Mickey aqui, mano. Vamos no chat, levanta a mão. Se você botar em primeira pessoa, eu não vejo nada. Em primeira pessoa, eu só vejo o acento, mano. É o carro na minha frente. É o carro. Vem pra trás aí, namorar, mano. Eu não posso fazer nada, velho. Não posso fazer nada se a montanha-russa não foi feita pra carros, mano. Eita. Ô, eles estão levantando a mão. Vai subir, hein, Maria. Ih, ó, ele tá subindo, hein. Ô, é alto, dá medo, dá medo. O Mickey tá muito feliz, cara, na montanha-russa, mano. O Mickey tá muito feliz, mano. Essa aqui é a Disney. Nossa, meu Deus. Ih, falta pé, mano. Alguém ficou pra trás, mano. O Fal saiu do caminho, Fal. Fal, senta logo, o Fal vai morrer. Tá doido? Vai descer. Ih, nem é uma descida tão grande, mano. Eu não faço comida que eu ainda. Nem mais eu tô tão grande. Vou gritar, vou gritar. Não para aí. Mano, eu vou vomitar, mano. Eu vou vomitar, mano. Nossa, é muito louco. Nossa, o Lupe, meu Deus. Tá faltando um cara aqui, mano. Cadê o Fal, mano? Caiu, mano. Não caiu, mano. Para o brinquedo, para o brinquedo. Tá doido, mano. Pra falar que tem problema, vai, mano. Tem problema mesmo, o que caiu da puta. Não, eu fui apertar T, eu apertei E, mano. Nossa, Fal, tá perdendo, tá muito divertido. É, Fal, você tá perdendo, tá muito incrível aqui, mano. Eu tô adorando esse carro na vertical. Nossa, mano, olha. Especial, mano. Olha. Chegou? Caraca. Acabou. Eu não fui, mano. Pelo amor de Deus. Eu não vou de novo, não. Senão eu vou ficar com a cabeça. Não, tem que ficar na fila tudo de novo. Tá maluco, Fal. Vamos embora. Vamos para o próximo. Tá doido. Como é que é lá o Fire Weep, mano? Não tem Fast Paz aqui, mano? Mano, eu vou ser o Trump mesmo. Deixa eu... E aí, o que a gente faz mais? Eu não me decidi ainda que eu escolhi que eu ser o CSS. Pô, olha o que eu comprei aqui, mano. Cadê vocês? Olha aqui o que eu comprei. Onde? O que você comprou? Galera, eu acho que eu tô passando mal. Ó. Caraca, o Mickey vomitou, mano. Gente, tem o... Galera, eu acho que eu passei mal. Eu não consigo nem botar em palavra o que é isso, mano. Mano. Pera, é uma salsicha? Não, não é isso não, VX. É isso aqui, ó. É um anime em forma de torrapão, mano. Traz de você, ó. Essa torradeira anime, mano. É. Que isso? Nossa, mano. Tô até passando mal. Eu quero vomitar nele também. Caralho, mano. Não, patadinho, velho. Ei, ei. Olha aqui o que eu comprei. Nossa, eu tô vomitando, mano. O que você comprou, Fal? Olha aí, ó. Porra, menino. Ó, cadê? Vai, Fal. Ele tá falando meia hora que comprou o negócio e não mostra nada. Eu não sei usar o negócio que eu comprei, mano. Mano, esse trampo, velho. Meu Deus do céu, cara. O que é que tem? Gente, em cada um dos jogos desse negócio aqui. Vai, mano. Aqui, vem cá, vem cá. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem cá, vem cá. Quer jogar laser tag? Laser tag? Eu quero. Quer jogar laser tag? Vem aqui. O que é laser tag? Laser tag é tipo... É tipo paintball de laser. Isso. Que legal. Pega a tag de laser. Cadê o Galaxy? Cadê o Galaxy? Esse é o trampo andando. Cadê o Galaxy? Eu entrei. Não, eu espero... Eu não sabia. Eu só apertei sem querer, mano. Ah, mas não põe pra ir a partida. Não põe aqui, ó. Não põe pra ir a partida. Não coloca. Não coloca, cabeção. Já saí, já saí. Calma aí, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Caralho, eu não quero jogar contra a torradeira, mano. Ah, é... Vai ser fácil de acertar, relaxa. Na verdade, a skin não carrega no jogo nesse aqui. Carrega, carrega, carrega. Não, pra mim não carregou, não, velho. Pra mim carrega. Que isso, Galaxy? Você é o bonequinho da Michelin, velho? Não é essa? Sim. Tá da join? Bora, bora, bora da join. Da join, da join, da join. Vai, VX. Da join aí. E aí, posso? De join, de join, de join. Pronto. Cadê a torradeira não vai não? Não, não vai não. Deixa a torradeira lá no canto dela. Vou vomitar nela, vou vomitar nela. Tem lugar pra vomitar nela, vai. Ah, tem luz, tem lanterna. É, tem lanterna, é verdade, né? Como que liga? Somos aqui, meu. Nossa, você é bom. Isso aqui é voltar na torradeira. Voltar não, vomitar na... Ah, tô triste agora, velho. Login 1313, obrigado pelo Prime, muito obrigado. Quem que é meu time? Eu sou vermelho, quem que tá aqui comigo? Vermelho. Eu, eu, eu. Bora, bora, bora. Eu sou uma caveira agora. Ó, atira nos caras. Se você... Aparecer um timer na sua tela, você tem que ir num bagulho vermelho numa parede, velho. Hã? Aê, Galagô, foi embora, hein? Foi de base, hein, Galagô? Beleza, beleza, beleza. O que eu tenho que fazer? O que é isso aí? O foul? Ah, pera, o foul do meu time. Eu tenho que atirar no azul. A gente tá com... Tem dois, eles são em dois só, mano. Coitados, né, mano? Eu não tenho pena, não. Eu preciso abaixar minha acência. Ah, eu não vou tirar a realidade nesse jogo, vai ficar assim, meu. Pô, do que é assim? É só o que falta, né, mano? O cara quer botar ali o jogo em 720p, esticar a tela. O cara quer fazer a configuração de CS, hein, velho? É que tá muito sensível, cara. Ah, eu caí. Ó, o Galagô foi, hein? De novo, hein? Eu não vejo ninguém, mano. Como assim não se reviveu? Você tem que ir no negócio de energia aqui, ó, na parede, velho. Aqui embaixo. Mano, o cap é um leite. Em T-Pose. O que é isso? Eu sou um leite em T-Pose. Eu sou um leite, men... É um leite. É assim, mano, dá pra mudar de time pra ficar mais justo, velho? Porque não... Calma, são 3 rounds? É, 3 rounds. Vixe, literalmente só tem que atirar nas pessoas, mano. Aqui, aqui, ó, usar muela. Eu não entendi as outras mecânicas. Vixe, agora você vai lá embaixo no negocinho de reviver aí, ó. Alguém mata ele. Esse mesmo. E daí eu te mato aqui, ó. Tá, eu camperei, eu camperei, foi mal. Os caras são todos pro player, cara. Eu snipei ele, mano. Guardando o caixão, mano. Ele guardando o caixão aí. Eu tava guardando o caixão, mano. Tava guardando o caixão. Guarda o caixão. O que é isso? O cara guardando o caixão aqui, mano. Tô mesmo. Ah, cê falou de mim, mas cê tá. Dá cara aí, dá cara aí. Ai, não, eu tô sem coisa. Toma, eu morri, cara. Toma, eu morri pra sempre, eu morri pra sempre, infelizmente, mano. Eu morri pra sempre. Luiz, vem jogar, vem jogar. Caralho, o cara não deixou nem eu dar o oi, o meu hello friends, hello. Eu tô atento aqui. Luiz, boa tarde, boa noite. Cala a boca e joga, entra aí, cara. Entra aí, entra aí. Tem jogar boliche e golfe, tem? Tem, tem. O melhor mesmo é o Mario Kart, mano, dos que eu joguei, né? O Alan tá vivo aí, mano. Mata ele logo, porque não aguenta mais ver ele. Tá eu e o Alan aqui, ó. Eu tô atrás do Alan. Cadê o azulzinho? Quem que é o azulzinho? O cara é um leite, mano. Eu sou uma caixinha de leite, mano. É um leite. Ali, aqui, Kat. Aqui, 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 o Galagot. Ele não te pôs. Já foi, já foi de base, já foi de base, mano. Vambora. Sunshine Day. Tá vivo ainda, hein, mano. Você não montou ele? Não, ele morreu, mas ele tá vivo ainda, entendeu? Ah, ele ainda tem vida, tá. Não montou ele? Não, ele morreu. Morreu. Aqui, agora eu morri pra sempre. Eu morri pra sempre, Kat. É você. Relaxa, relaxa. Por que que o Galaxy é um ser humano e eu morro? Falou, Galagot! Galagot, vai dar spawn aí? Vai dar spawn aí? Você tem certeza? Você tem certeza? Ai, ele tinha mesmo. Bitch. Eu sou, não, mano. Carregou, velho. Carregou, carregou. Eu tinha mais uma vida ainda, eu acho. Não sei o que aconteceu. Eu sou o Galaxy. Eu achei isso. Você morreu três vezes. O que aconteceu? Tem pesca, gente? Tem, tem, tem pesca. Eu até morri, porque eu fiquei muito norteado. Tem campeonato de pesca. Tem campeonato de pesca. Eu quero jogar todos os minigames hoje, mano. Eu quero jogar o campeonato de pesca. Tem muita coisa. Tem modos de survival também. Modos de survival. Modos de survival é... Tem um monte de coisa, pode ter, mas eu quero saber. É bom? Assim, bom é relativo, né? É bom, mano. É, perfeitinho. É bom, não é ótimo, mas é bom. Cara, eu acho que é na sense. Tá muito ruim jogar isso, velho. Hello, hello, hello. O cara quer trahardar, mano. Trahardar e o jogo. Tá doido. Joguinho. Ele virou, mano. O que? Ele tá... Te matei, pra você largar a mão. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? A gente tá... Ali tá no Discord, o servidor. Não, não, não. Eu sei. A gente tá no laser tag. É fechado aqui. Laser tag. Vamos lá. Mas já tá acabando. Eu só tenho uma vida. Se eu morrer, eu tô morto, velho, eu acho. Sunshine Day. É assim que funciona normalmente. Ah, não, mano. Essa musiquinha. Mata fechado. Nossa, velho. Não é a música da Motorola, mano? Tem tipo um negócio em que tu pula. Ah, é? Mano, é aquela música da propaganda do HP, mano. Eu sei que é que é lateral. É aí, é da frente esquerda aí. Ah, o Betis meteu o pé, mano. Que amor. O Betis meteu o pé, mano. Ah, entendi. Agora eu posso matar o Galaxy melhor. Beleza. Tá, por que não acaba nunca isso aqui? Porque eu tomei a hora quando eu tô jogando. São 10 vidas. É o Betis está vivo. É o Betis está vivo. Eu tô procurando. É, tava vivo, né? Agora é morrer. Onde tu morri? Tava vivo. Tomou uma barba. Não tem que virar isso aí, Betis. Não tem que virar isso aí. E aí, acabou. Acabou já, mano. Tomaram um pau, velho. Ah, não. Caralho, o Galá que se meteu nove fios, cara. Ah, o Alan soca aqui, mano. De bermudinha. Bermudinha branca, mano. Eu gostei que é o Alan de Alan, mano. É o Alan de Alan. Para com isso, cara. Bermudinha branca. Bermudinha branca, mano. Respeita aí, por favor. Respeita aí, por favor. Respeita aí, respeita aí. O Alan deixou de ser o B-Movie, mano. Por que ele perdeu a skin? O Alan está girando. Meu Deus, perigo, mano. Eu vou sair de perto, mano. Sai com o Vidal, Alan. Ele vai rasgar, ele vai rasgar. É o papel. Grove Street Home. Ah, fala sério, velho. Não gostei disso, não. É um cara que tem as e voa, velho. Não ia. Ah, é cash, ele é cash, mano. O cara gastou dinheiro nisso aqui, mano. Vambora aqui. Eu sou uma abelha e não vou. O jogo falho da porra, velho. Eu saí aqui já, mano. Olha aqui. Esse é o CJ, mano. O CJ e o Trump aqui. Cara, o CJ, mano. A gente fica agachando no imenso, velho. Que isso? Não tá fazendo nada, não, mano. O Luiz é um alien, mano. Vamos pra onde agora? Vamos pra onde agora? Vamos pro cassino. Vamos pro cassininho. Vamos pro cassininho. Assim, eu não sei jogar essas coisas de poker, não, mano. O Triv é legal. O Triv é legal. Vamos pro cassino. Vamos aonde? Vai. Aqui é o cassino mesmo. Aí, calma. Tá andando sozinho. Não pode andar sozinho. Vem, anda a mão. Dá mãozinha, vai. Dá mãozinha comigo. Aqui o cassino? Ele é uma abelinha. Ele vai se perder da coméia. Ele vai ficar... Deu, deu uma travadinha agora. Deu, deu uma travadinha. Ixi, travou agora. É aqui o cassino? Tá, vamos embora. Entrei no cassino, mano. Vamos lá, galera. Vamos postar a casa. Vamos lá. Cadê o cassino? Cadê o cassino, mano? Cassino, mano. O único que tem coisa é do Gilberto Barros, mano. Tem vários... Cassino! Tem vários minigames. Vários minigames não. Tem vários... Eu vou jogar aqui. Eu ganho dinheiro. Como é que faz? Eu ganho dinheiro. Você tem que botar os férios. É, roda aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá olhando? Tela o pai, tela o pai. Tela o pai. Olha, mano. Caraca, o fórum era o Obama, mano. Ah não, ele não fez nada, ele não fez nada. Eu tô vendo. Ah? Oi, irmão. Cheguei aqui também, meu irmão. E aí, Mickey. E aí, vamos postar, cara? Aê, caralho, eu ganhei. Aê, ganhou, não sei. O que você ganhou? Não sei. Ó, vou jogar aqui também. Você ganhou uma action, tá vendo? Você ganhou uma action. Você tem que ficar no meio do meio. E aí, porra. Tudo bem? E aí, porra. Olha o Obama. O Obama tá aqui jogando. Na verdade, ele tem um botão action bem no meio centro das colas. Ah, apertei. Gente, o Obama, o Obama tá no cassino aqui ganhando muito dinheiro, tá vendo? Ai, quase. Ah, mostra, embora. Como é que eu uso isso aqui? Aqui? Acho que eu tô gastando todo o meu dinheiro, mano. Ah, é 15 só. Não ganhei nada. Não ganhei nada, mano. Ah, vou embora. Eu ganhei. Vamos ver. Dinheiro. Você ganhou mesmo? Pal, pal. Uh, uh. Ah. Esse é o Obama, mano. Eu não sei quem é. Esse é o Obama. Tem que falar em inglês, Fal. Tem que falar em inglês. Eu não consigo. Eu não consigo virar. Hello, citizens of the United States of America. Hello, my... Esse aqui é bom, ó. Esse aqui é bom. Melhor não, hein, Fal. Esse aqui é bom, mano. Esse cara é muito kekka, mano. Esse homem é a récorda com kekka, mano. O cara tem asa, tem batalha. Caralho, porra, meu amigo. Meu primo rico tá ganhando pra caralho aqui, mano. E aí, o que mais? O que a gente faz no cassino aqui? Eu sou do lado pobre da família. Vou com o cara, eu não sei com esse dinheiro. Brindo um cacos aqui, mano. Você é um mimadinho de merda, Mickey. Você é um mimadinho de merda, Mickey. Você é mole no castelo. Caraca, mano. Vou dar fora com a minha Lamborghini aqui. Fala, otário. Mickey. Oh, e aí, mano? Hum, não sei, mano. O chalizado é muito pequenininho, mano. Tá, mas não pode jogar jogo de sorte. Eu quero jogar jogo bom, mano. Esse daqui não tem o graça. Hum, fala no personagem, chato. Não, a balada é mó ruim, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vixe, dá um aviso de epilecipia, mano. E aí? E aí? Oh, garoto. Eu acho que a gente não foi no negócio de resposta, pergunta, mano. A gente já vai, a gente já vai. Calma aí. Vamos dançar a mesodância? Vamos dançar a mesodância? Qual a dança? Onde é que vocês foram? Eu perdi vocês, mano. Mano, eu fui chugado, mano. Que que é isso, cara? Ah, ó, ó. Eu vou participar com você. O que que crachou o meu jogo, eu acho? Pelo amor de Deus. Ah, tá. A música do Rocketing League. Onde é que vocês estão? Pra onde que vai, na balada? É o DJ. Como é que dança? Como é que dança? Onde que vai? Não tem gnomo. Como é que escreve gnomo em inglês, mano? A música do Rocketing League, pode? Cadê? Pode. Cadê vocês, gente? Pode, até eles banem nós, mano. Alô? Gente? Vamos embora. Onde é que vocês estão? A gente tá dançando na balada, mano. Onde que vai na nightclub? Não, lá tem mais 18. Onde que vai? Aonde vai? Vamos lá, vamos dançar. Tô entrando, tô entrando. Cheguei na festa. Que nome? Ah, é plespia aqui, mano. Cheguei também pra dançar, mano. Eu sou um passinho da hora, velho. Quem que é você? Eu sou o Neil do Matrix, mano. Aqui, ó. Só com o isqueiro aqui, mano. É que o Neil do Matrix é outra realidade, mano. Relaxa, pô. É verdade, mano. DJ Galagô, as melhores. DJ, DJ, DJ. Onde é que vocês foram? Onde é que vocês foram? O DJ lá, mano. Onde é que vocês estão? Head Club? Vamos lá na balada, Falco. Olha aí, mano. Olha lá na balada, mano. Ah, é a música do Rocket League, da hora. Chegou até o Piccolo, mano. Chegou o Gnome. Olha o Gnome. Tá, gente. Agora eu quero jogar videogame, vamos? Mas isso é videogame. Isso aqui é o Quarentena Fora da Quarentena. Quer dizer, é a vida fora da quarentena. Nossa, nossa. Ô, Galaxy. Procura Daft Punk ali, mano. Eu sou um deles, aqui, ó. Procura aí, ó. Vamos assistir um Todo Mundo Odeio, o Cris, velho. Vou vance, hein. Tô indo jogar, mano. Tem um bilhar aqui, ó. Tem um bilhar aqui. Voltei, mandaram voltar, mano. Onde tem bilhar? Cadê? Opa, entra aí, dá joinha aí, mano. Vai, 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 vai. Quem vai jogar? Quem vai jogar? Não, eu vou ficar assistindo, então. Vou ser que esses dos novos papos, tá ligado? Ah, pelo menos. Vamos, 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 vamos. Bora, bora. Entra aí. O que é seu? Eu sou o Barney. Olha, é um Gnome. Eu tirei o volume da música porque eu tô comendo que vocês colocaram coisa errada. É, tira, tira. Sou eu, sou eu. É, bom tirar o volume do chat, mano. Bom tirar o chat, né. Nossa. Eu vou tirar também. Vai, Luizão. Como que faz pra tirar o chat? Ah, tá, calmo. É, beta, ask, settings, vai, Luizão. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Eu errei a bola errada? Eu não apercebi que bola que eu tinha que bater, mano. Ah, tu é as lisas e eu faço as estradas. Oh, 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 oh. Nossa, mano. Oh, oh, oh. Luiz já mandou duas lisas. Eu matei a tua bola, eu acho. Não ia prestar atenção. Ah, eu bati fracinho. É, o Homem-Aranha aqui tá mal, mano. Hum, Luiz aí, aí cê... Ô, louco, Luiz. Você não vai deixar eu jogar, não? Battle, battle, baby. Eu matei 15 bolas como você, Falzão. Ah, agora você, não. Não, deixa eu jogar, pelo amor de Deus. Live da testa. Como é que é pra tirar o que vocês falaram, mano? Pra tirar o que áudio? É, mídia volume, mídia volume. Como é que eu... Caralho, Fal. Cadê mídia volume? Ih, vai ter que bater na minha verde pra bater na sua. Eu tô no áudio, achei. Nossa, Alencar, sapei pra tu, mano. Nossa, mas cê vai ter uma música. Mas aí parou a música. É, então, é porque daí qualquer pessoa pode colocar a música, tá ligado? É, e vai que... Vai que alguém coloca uma música que não pode, velho. Vai dar minhas bolas, hein? Ah, Luizão. Eu tô jogando, mano. Vou esperar aqui. Quase que a laranja caiu, mano. Quase que a laranja deu. Caralho, eu matei outra no Galaxy, mano. Não, mas... Eu tô jogando o sofá. Você vai esperar aqui, mano. Que que é o Shrek? Ah, eu soltei o clique sem querer. Sai do meu sofá. A bola bateu na bola, mas não bolou. Ah, tá, 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 tá. E não bolou? Não bolou? Que isso? O Falou. Eeeeee, o Falou, o Falou, o Falou, o Falou usou pra m****, mano. A maldade não está nas palavras que eu digo, está na mente das pessoas que eu digo. Ah, eu botei a branca na hora. É verdade, mano. Aqui. Tá bom. Que isso? Parece uma vermelha do nada. Ah, Luizão, aí cê me quebra, hein, mano. Que isso? Eu tô no nível acima, hein, Galaxy. Não dá nem pra lá, não. Ah, como é que é? O Baianinho de Maguá? Como é Maguá? Eu esqueci o nome dele, mano. Ah, Luizão, tá legado, meu. Tá legado, velho. Ah, de novo, eu tô treinando em off aqui no bilhar, velho. Eu cliquei de novo sem querer, Falou. Ah, não, não é preciso do jogo. Ai, gente, o Falou vai ganhar. Eu me recuso. Ah, agora, Luizão, agora já era a sua vez, hein, mano. Acabou a gameplay, né? Acabou a gameplay, ganhou, Falzão, já? Que que ela vai ter que fazer? Não tá vendo? Galaxy, 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 tamo na play, tamo na play. Aqui, ó, ó. My turn, my turn. Azadou. Já foi, já é minha. Ai, eu errei. O, 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 o. Oi, foi, foi. E aí, Galaxy, não faz isso não, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tá pau a pau aqui, mano, a partida. Ó, Luizão. Oh, 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 oh. Ai, mano. Quase em pauzão. O Galaxy vai ganhar, não acredito. Caralho, ó o Falou. Ah, alguém vomitou na minha cara, velho. Beleza, Galaxy, que cagado esse bagulho. Essa mesa aqui tava... Tava adulterada, mano. Ixi, Luiz. Ah, fala sério, velho. Agora, vamos... Eu tô meio erato aqui, mano. É pra esconder, é pra esconder. É o quê? É o quê? É o quê? É que... Mas, Falou, quero ver o que eu fazer agora, Falou. Não olha pra isso, mano. Isso aí, você me quebra, hein, mano. Não olha pra isso, meu Deus. Como é que escreve Ratatouille nessa porra, mano? Ratatouille. Ah, não sei, mano. É uma caixa de leite isso aí? Tive que fazer. Quer pegar na cara que é um leitinho? Sei lá como é que escreve Ratatouille, mano. Oh, oh. Nossa, Luiz. É isso aí? Oh, para com isso, cara. Para de baixaria, velho. Live de família. Eu falei... Oh, oh, tá doido? Não falei nada, velho. Vamos jogar alguma coisa aí, pai. Caraca, esse jogo tá roubando, velho. Tudo bom, pô? E aí? Luiz, não faz sentido nenhum esse jogo. Miau, miau. Vamos falar um maravilhinho aqui, mano. Miau, miau. Como vocês viram um cachorro também, não sei ver. Miau, miau. Olha aí os outros jogos legais, vai. Não sei, cadê vocês? Onde que é? Onde que é? Mano, mas a preta não tá já na boca? Vamos lá dentro. É só encostar. Os caras tão jogando aqui ainda, meu. Ah, mano, a preta não entrou, cara. Vamos lá no trivia. Vamos no trivia agora. E aí? Cadê os caras, mano? Alan, Galaxy, cadê vocês? É no arcade. É no arcade, tá no arcade. No arcade. Tamo no arcade, tamo no arcade. Vambora, vambora. Pô, quero pescar depois também, viu? Nossa, eu sou bora. Cadê eu saio ele aqui? Tem que comprar token pra jogar, mano? Vamo, 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 vamo. A gente se perdeu em vocês. Onde é que vocês estão no arcade? A gente tá no arcade. A gente tá no arcade. Como é que eu compro o token, ô, Galaxy? Aqui, 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 ó. Só com massa, mas o arcade... Não tem opção, não tem opção. Meu Deus do céu, ele tá tacando fogo pra todo o teu lado. Não tem opção. Entrei no arcade, mano. Mira mais pra cima, mira mais pra cima. Ixi, acho que travou. O que? Não consigo, mesmo assim, calma. Tá difícil. Como que joga nisso aqui? Tem que comprar ficha. Tem um cachorro, velho. Quem vai jogar o trivia comigo? Puta, eu gastei muito dinheiro. Eu vou jogar isso daqui. Tá, comprei. Telo pai, telo pai, telo pai. Vai, vai, pega aí. Ele tá no banquinho, velho. Pra ficar mais... Olha, olha, olha. Pegou, porra, né? Não pegou nada, mano. É que eu botei, eu tava interessado que ele ia olhar pro lado. Calma aí, calma aí. Pega o alien ali, pai. Pega pra mim o alien. Eu vou pegar, eu vou pegar, filho. Calma. Pega o alien. Pega o cabelo e ia ter um cachorro, mano. Para de pular aqui, por favor. Vai, vai, vai. Eu vou, calma. É o cachorro, ele pula o tempo todo, mano. Calma, falou que eu não tenho token, mas eu comprei 200 mil. São 50 tokens aqui, mano. Ele errou. Calma aí, deixa eu pegar, filho. Vai, pode ficar tranquilo, ó. Você quer o alien, filho? Você quer o alien? Eu quero o alien, pai. Tá, tá bom, tá bom. Calma aí, filho. Calma aí, calma aí. Eu vou morder esse alien, pai. Tá bom. Calma, filho, calma. Não morde ainda não, calma. Calma, filho, calma. Gente, eu peguei um de primeira. Filho, calma, calma. Você vai ficar pulando também, né? Pai, não erra, pai. Não, não vou errar não, filho. Calma. Filho, você tá pronto pra eu pegar o alien pra você, filho? Pelo amor de Deus, pai. 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 Pega aí, pai. Pega aí, pai. Pega aí, pai. Não peguei o alien, mano. Não peguei o alien, mano. Não peguei o alien, tudo bom, mano? Da hora, da hora. Da hora. Ele tá brincando. Por onde é que você quer levar o alien, hein, vixi? Vai, ó. Leve ele aí, ó. Leve ele aí, vixi. Pai, vou morder ele, pai. Morde ele, morde ele. Morde ele, morde ele. Cachorro tá no cio, mano. Tá no cio. Peguei uma banana. Como é que joga isso? Tem que ser primeira pessoa. Peguei uma banana. Oh, isso aqui é da hora. Tem um banquinho. Isso aqui é hardcore, hein, pelo amor. Ah, tem que pegar isso. Oh, pai, eu tô aqui em cima, pai. Ah, que da hora. Oh, esse é o meu jogo favorito na vida real. De... No jogo. Nossa, o Alan tomou um... O Alan tomou um pau lá no SP de versões nesse aqui, mano. Nossa, mano. Me respeita, velho. Olha o meu pau, mano. Eu peguei um panda. Caralho, os caras são muito bons, velho. Como é que vocês estão acertando muito assim, velho? Peguei um panda, velho. Ah, velho. É a magia, né, velho? Aqui é a magia do Harry Potter, mano. Eu tô voando, cara. Eu só taco ali um alô-humor ali no... Ah, oi. É o cara de olivioso, olha pra cima. Ô, ganhei 25, hein, mano. O cachorro tá... O cachorro tá flutuando, mano. Aí o cara aqui tá nos 50 já, então. É o ganho 20 só, mano. Ah, mas é a primeira vez que eu joguei, né? Se eu jogar mais uma, eu bato esse recorde aí. Ah, eu... Ah, então vamos então. 50? Não, beleza. Não, não, beleza. Bora. Vamos lá. 50, 50, beleza. Ah, eu tô bugado. Beleza. Ah, f... Ô, Galagô, Galagô, depois vamos colocar aquele vídeo lá na TV. Aquele lá do... 50, 20, bora. Bora, bora. Bora, bora. Caraca, tá difícil aqui. A magia não tá funcionando não, mano. A bola encanou ali, mano. Minha varinha tá com problema, mano. Pô, a minha varinha tá... Tá valendo aqui, mano. Não, pera. Agora encaixou o gameplay. Meus dentes a brilhar, a brilhar, a brilhar. E aí, Luizão? E aí, Alan? Calma, calma, calma. Tamo no game. Cheguei, 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 cheguei. Tô entendendo. A bola entalou, cara. Quantos pontos vocês estão? Quantos pontos vocês estão? Vamos jogar isso depois de juntar a galera. Vamos, vamos. Ah, minha bola entalou, mano. A gente tem quantos pontos? Quantos pontos vocês estão? Cheguei a 50, porra. Não, não, não. Não, não, não. Cheguei a 50, mano. Quem que foi o único otário que não chegou aí? Eu fiz 50, hein? Quem que foi o único otário que não chegou? Fiz 50 também. Ah, ô, vocês já jogaram. Vocês têm oito horas de jogo. Eu nunca joguei esse jogo aqui, mano. O cara meteu 245, velho. Nossa, sempre tem alguém assim nos cliperamas da vida, né, mano? Eu preciso de mostrar um negócio pra vocês muito legal. Vem aqui, ó. Ok, onde é que vocês estão? Vamos lá, vamos lá. Vai. Agora vocês vão participar do show do milhão. Oi, vai vir para o show do milhão. Ah, que legal. Eu quero. Vamos, vai. Eu vou. Pera aí, eu tô na basquete aqui ainda, mano. Não tem skin de Simil Santos, não, mano. Ninguém me espera, velho. Ih, o cara entrou no seu lugar, Pau. O cara entrou no seu lugar. Sai, 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 sai. Corre para outra sala, vem, 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 vem. Corre para outra sala, vem, Fau, vem, Fau. Corre, corre, corre. Vem, vem, vem. Vem, 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 Fau. Tô por lá, Fau. Eu não consigo, porque eu tô preso. Sai, anime. Contra o Fau. Ah, é o anime, velho. Outra sala, vai, sai. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Não, começou. Ah, não. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Vai, 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 vai. Não consigo entrar. Não tá entrando. A gente já tá, a gente já tá. Não tá, não. Eu não tô sentado. Ah, mano, a gente perdeu... Eu quero o AB. Não sei. A gente bugou. A gente bugou os jogos, gente. A gente bugou os jogos, mano. Vamos depois, vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir onde, mano? Não, o Galaxy quer mostrar um negócio. O Galaxy quer mostrar um negócio bacana. Ah, eu não consigo subir. Vamos lá. Vai, galera. Como é que você entra? Ah, sentei. Nossa, eu tô tonto. Calma aí, gente. Calma aí. A TV aqui, todo mundo. Ah, tem que ligar? Eu não liguei. Calma aí. Gente, calma aí. Eu tava arrumando um negócio aqui. Calma, calma. Liguei a TV, eu acho. Tá, beleza. Eu não consigo sair. Ah, mas eu fiquei tonto, mano. E aumenta o áudio, aumenta o áudio. Calma aí, cadê vocês? Aumenta o áudio do quê? Da mídia? É. Calma aí, espera. Calma aí, calma aí que eu tenho que fazer isso, mano. Aumenta o áudio da mídia, que... Sinto-se. Deixa eu... Deixa eu reentrar na sala, calma aí. Pronto, pronto, pronto. Onde que eu sento? A meta é essa que vai em live trivia, gente, porque a gente tá bugado. Pronto, arrumei já. Pronto, pronto. Onde? Live trivia onde? Espera um pouco. Deixa eu... Deixa eu reentrar no servidor aqui. Tá, beleza. Onde que tem live trivia ou galaxy? Ok, desbuguei, pronto. Caraca, tá cheio de gente aqui já, mano. Batata, bacon, picolé. E esse Hagrid aí, mano? Parou, chat, parou? Mano, o Declonos parece um vadrão, mano. Deixa sem áudio. Deixa sem áudio de mim. O Hagrid amassado, velho. Amassaram o Hagrid. Olha o Hagrid, mano. Eu conheço ele. Oi, Hagrid. Eu achei que fosse o... O Hagrid foi encontrar, mano. O Hagrid ficou um pouco com a gente, junto com nós. Mas faz uns bonecos menor pra não atrapalhar a visão. É, não. Tô desapontado, o Hagrid. É muito grande. Eu tô falando pra isso aí. Ah, não! Gente, gente, desliga o som, desliga o som. Desliga o som, o que que é isso? Por quê? Desliguei! Ô, vou até virar da tela, hein, mano. O que que é isso daí que vai aparecer? Eu vou ficar na frente de tampão. Quem que colocou isso, velho? Não fui eu, não fui eu. Vou virar, vou virar. Não sei o que vai aparecer nessa porra. Eu tô virando também, mano. Virei pra parede, mano. Eu tô esperando o Luiz chegar pra colocar o meu vídeo. Tô aqui, eu tô aqui. Caraca, Luiz. Tô demorando, hein. Gente, eu buguei. Eu tirei o som. Eu tirei o som. O meu tá sem som, mano. Eu não consigo sair da... Eu vou ficar olhando pro Harry aqui, mano. Falaram pra voltar pra esquipar. Como que volta pra esquipar? Uh, esquipa... Uh... Como que volta pra esquipar? Ah, o meu... Como que volta pra esquipar? Será que é aqui? Pronto, pronto, pronto. É, aperta... Segura aqui, segura aqui. E aí, Luiz, tudo bom? Tem uns likezinhos na esquerda. Eu tô segurando aqui. Não, não tem pra nada, mano. É, pra mim não tem. É, pra mim não tem pra esquipar. Ah, tem que sair da cadeira. Tem que sair da cadeira, eu acho. Eu não consigo sair da cadeira, velho. Ahhhh, tá. Apertei aqui na condicionada. Tapa na gostosa. Que que é isso, cara? Que porra é essa de tapa, mano? Ah, eu sei, eu sei, eu sei. É o que é no Reeves, é o que é no Reeves. Que porra é essa? É o que é no Reeves, mano. Pode sentar, senta aí, senta aí, senta aí. Ah, mano... Roubei o lugar. Foi namorar pra perder o lugar. Foi namorar pra perder o lugar, irmão. Pula isso, pula isso, pula isso. Reclama lá com o Dumbledore, beleza? Faltam só um dislike. Faltam só um dislike. Dá um dislike aí no vídeo, mano. Levanta, vai pra cá. Vem aqui na TV, aperta aqui e dá dislike lá em cima. Tá, gente. Não tá aparecendo nada pra mim na TV. Tem que ligar na TV. Vai aparecer aí na TV. Precisou... Que que é isso, cara? Aí, eu não vi, passou, eu não vi. Passa de novo. Aêêêêêêê. Mais um, mais um, mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Passa de novo. Falei com esse, cara. O Nevius, do Universo Paralelo, mano. Dá um mais uma. Deixa eu ver. Puta, foi que não é gostosa. Espeita. F tirando. Fata lobívAll, caraca. Um tapa no gozão, mano. Caralho, brabíssimo. Ó, gente, não esquece, tira o som de mídia lá nas opções. É, agora vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar, vou tirar. Gente, eu garrei na cadeira, tá? Eu vou ter que sair de novo. Ah, ele garrou, ele garrou. Garrei, garrei. Ai, você tá deitado. Vambora, vambora. Ai, que bonitinho. Ai, eu quero fazer carinho no ventinho. Eu vou morder vocês, hein. Sai daqui, caralho. Quem que você recape? Não sei, velho. Eu procurei Cyberpunk e achei essa merda aí, mas eu vou mudar. Ai, velho. Oi, pai. Fala, cheguei, cheguei lá. Oi. Ah, fala. Eu vi a sua pet do Céuinha, mano. Vambora. Quero ver se é bom nesse aqui. Luke, 77, 1, 9, 6, Gustavo, 9, 6 e Céu, Dudu. Obrigado pelo Prime, gente. Muito obrigado. Como é que joga isso aqui, mano? É espaço desse aqui. Ah, não sabia como é que jogava isso. Agora eu sei. Onde, onde, onde? Não tem problema, não. Olha lá. Ah, isso é tipo... Como é que joga isso? E aí, Galagot? É lupai, caralho. O que é isso, gente? Eu tenho que encaixar um em cima do outro? Tem que ser viatório. Tá. Easy. Putz, deu errado já. Calma aí. Ah, tem mais depois. Ah, eu zerei minha primeira aqui. Primeira vez que eu joguei, mano. Vou jogar mais uma agora que eu sei. Agora vai. Ai, ai. Ai, jogo travou. Ai, pronto. Ok. Esse cachorro, velho. Vamos ver então. Vamos ver então. Ixi. Cara, eu sou muito ruim nesse jogo, mano. Ai, tá. Ganhei, ganhei. Vamos embora, vamos embora. Nossa, eu sou muito ruim nesse jogo, velho. Você ganhou? Você não ganhou. Ganhei, hein, caralho. Ganhei um monte de ticket. Ganhei 69 tickets. Ah, sabe? Ganhei o ticket. Peraí, eu be... O Piccolo. Ô, e o Airhawk? Ah, não dá pra jogar ainda. Ainda não, ainda não. Tem um monte de coisa que não tem ainda. E aí, o que mais quer da hora aqui, vai? Pesca, ô. Quero pescar também já já, hein. Ainda vou agora. Esse aqui é só tipo... Aê, sereia aqui também, porra! Tem uns minigames que faz isso, velho. Eita. Vamos nos minigames lá? Vamos no Ficket. Eu queria muito jogar o Mario Kart. Tem trivia, né? Vamos no trivia. Ah, é? Vamos no trivia, vai. Vai, vai. É no segundo andar? É embaixo, é embaixo. É embaixo, cadê? Não. Onde que é? Vai, 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 vai. Eu também não sei, mano. Ah... Achei, 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 achei. Begum, sai, Begum. Vai, vai, vai. Você tá tentando... Não, Begum é sub-meu. Relaxa, ele não vai. Eu sei, ele ia saber que também. Muitíssima boa tarde a todos aqui presentes. Ô, pô, montaria. Tudo bom? É, galera, agora... Tranquilo. Tranquilo. Eu já vou entrar nessa jogatina aí com vocês, hein. Eu tô ouvindo o retorno. Tá ouvindo o retorno? Eu te vendo, em Begum. Eu tô ouvindo o retorno, Begum. É do Sailmount, é lá na GoXLR. Ele é muito tanso, né, velho? Nossa, mano. E aí, Luizão? Ai, mano... Gente, três segundos. Cadê todo mundo? Tá todo mundo aqui? O FAO, cadê? O FAO tá perdido, mano. O FAO tá multado também, porque o FAO é meio zero é ela. O FAO tá multado também, porque o FAO é meio zero é ela. Putz... Mano, o que que era? Easy game, easy game. O que que é? O que que é? Easy game. Easy game. O que que é, gente? Easy game, easy game. Easy game, easy game. Eu não sei, só tá aqui. Easy game, easy game. Eu votei qualquer coisa. Ah, o Galaxy acertou. O cara já ouviu essa pergunta antes, mano. Vocês fizeram a pergunta? Vai, vai, vai. Lê, lê, lê aí. Olha a motela, cara. Lê aí, Alan, lê aí. Lê aí, Alan. Lê aí, mano. Lê aí, mano. Nem sei o que que tá escrito, mas é verdade. Isso é verdade, mano. Isso é verdade, mano. Isso é verdade. Isso é falso, mano. Isso é falso, mano. Isso é falso. Isso é falso. Isso é falso. Isso é falso. Qual o protagonista... Qual o protagonista do Doom? Ah, esse aí é muito fácil. Ah. Esse aí eu sei. Esse aí eu sei mesmo. Que demônios deram, né? Que demônios deram. Que demônios deram. Pera, por que que eu não tô conseguindo selecionar? Hum. Eu não tô conseguindo selecionar. Ah, já selecionei. Calma, calma. Yasmin Doom Slayer. Oh, como é que vocês erraram, mano? Como é que vocês erraram isso, velho? Vocês não são gamers de verdade. Essa é easy, essa é easy. A capital de British Columbia, Canada. Ah, essa é muito fácil, mano. Essa é fácil, essa é fácil, mano. Essa é fácil, essa é fácil, mano. Essa é fácil. Essa é fácil. Ah, eu vou lendo, essa é fácil. Essa é fácil. Ah, sem nem dúvida. Eu errei! Vamo aí, mano. Caraca, e eu fiz intercâmbio, mano. Você é muito burro, velho. Caralho, olha aí, ó. O Galaxy... Essa é fácil, já tá na mão. Easy game, easy game. Essa daí já foi. Ah, esse aí o Alan vai todo ano na Disney desde 2002, velho. Não, não, não. Fácil, não, não. Fácil. Eu nunca fui pra Disney, eu sei essa. Como que sabe, mano? Eu sou muito pouco, velho. Eu errei, eu acho, velho. Eu fico com o Alan. Acertei, mano. Fica apagada, velho. Vou embora. Fica apagada, velho. Nossa, como é que eu vou competir com o Alan que vai todo ano? Caralho, cara. Você põe nesse brinquedo comigo e você não sabe a resposta, velho. Eu acertei, eu acertei, cabeção. Ah, tá. Então, beleza, mano. Qual a operação do Tom Clayton... Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil. Ah, eu acho que é o C, mano. Esse é fácil, esse é fácil. Esse é fácil, esse é fácil. É, o Fala. Acertei aí, mano. É, não. Tranquilo. Eu lembrei. Nossa, lembrei na hora, mano. Gente, o Fala tá errando tudo. Não sei se... Um mili-nilhão é o número real, pô? Mili... Mili-nilhão. Mili... Mili-nilhão. Eu não sei, velho. Se eu não me engano, o... O Joe Biden é mili-nilhão, né, mano? Tem que nilhão. Tem que nilhão, eu vi no Facebook. O que? O Fosito, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Quantas temporadas o show sci-fi de televisão Stargates teve? 7, 2, 5 ou 10? Mano, eu vou nesse aqui que é o mais padrão de série, velho. Eu também. Eu arrisquei, eu arrisquei. Esse aqui é o clássico, mano. Acertei! Vambora! Eu errei, mano. Eu perdi. Eu tô fora. Ah, não. Não foi o criador da Mona Lisa, tá ali. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Esse cara botou errado, mano. Eu acertei, caramba, porra! A pergunta era... Leonardo da Vinci não foi. Capital da Escócia, mano! Esse é fácil. Esse é fácil. Não, fácil, fácil. Eu não sei, não faço ideia. Qual que é? Eu não sei qual que é. Calma, gente. Tem uma lagada, mano. Esse? Eu errei. Como não, velho? Eu fui pela eliminação, na verdade. Vocês não sabem a capital da Escócia, mano. Eu sei. Yes! Obrigado, gente. Eu fui o campeão... Foi nada. Primeira trivia. Muito obrigado aí. Como assim? Um abraço. Achei fácil. Como que tu faz? Ah, ele foi o campeão mesmo, mano. Esse é o tubarão da Katy Perry. Como é que é? O que é que tem que fazer? Mais um, mais um, mais um. Vocês querem mais um desse, mano? Na moral... O tubarão da Katy Perry. Tem muita coisa pra ver ainda, mano. Eu te pego na saída, tá? Bora nos minigames. 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 Bora nos minigames.